Estamos de volta, são 11 horas e 22 minutos, você que tem do outro lado, vamos trazer informações pra você aí. O número de assassinatos cresceu no estado, foi o que constatou um estudo do jornal A Folha de São Paulo. E olha gente, vou dizer uma coisa pra você, a maioria dos casos tem envolvimento com o tráfico de drogas. Você que tem do outro lado, vamos acompanhar. Na Compensa Zona Oeste da capital, os comerciantes desse mini shopping já não trabalham tranquilos faz tempo. É falta de dinheiro ou é falta de segurança? Tudo, segurança, dinheiro, tudo. O bairro tem registrado muitas mortes. Foram duas só no domingo passado. Os casos acontecem toda semana, em várias regiões da capital. E isso tem colocado o Amazonas em estatísticas nacionais. O Amazonas está entre os 10 estados brasileiros, onde a taxa de violência aumentou muito e os registros de homicídios também. Aqui a maioria dos casos está relacionada ao tráfico de drogas. Foi o que constatou o último estudo feito pelo jornal Estado de São Paulo sobre mortes no Brasil. Tem ligação direta ou indireta com o tráfico de drogas, seja por usuário, dívidas de tráfico, ou então até pessoas inocentes que estão ali no momento desses tiroteios que têm ocorrido na nossa cidade, né? E esses crimes de pistolagem também. Até maio, o Amazonas registrou um aumento de 4,76% no número de casos de homicídios, na comparação com o mesmo período do ano passado. O Estado registrou 506 mortes este ano, contra 483 no ano passado. Na rua mesmo, você vê assaltos, não me sinto seguro. Para este cientista social, o aumento da criminalidade está relacionado ao desemprego. As condições econômicas de segurança, elas estão diretamente ligadas com o fenômeno da violência. O aumento aconteceu em um ano marcado pelos massacres dentro e fora dos presídios e pelo acirramento da disputa entre facções criminosas. Para a Secretaria de Segurança, um racha dentro da maior facção desencadeou uma série de mortes. A FDN está em guerra. Eu diria que hoje, inclusive, a maior parte das mortes são decorrentes dessa guerra interna da FDN. O número de presos que cumprem pena por homicídio no sistema penitenciário do Estado chegou a 1.020 entre janeiro e julho. No mesmo período do ano passado, só 182 foram presos por esse tipo de crime. Olha, você que tem do outro lado está acompanhando o nosso programa da comunidade e que tristeza a gente dá essa notícia. Que estatística péssima para o Estado do Amazonas, principalmente num jornal conhecido nacional e internacionalmente, que é a Folha de São Paulo, e trazer um número como esse nos causa muita tristeza. E digo por quê? Porque o Amazonas foi conhecido mundialmente como um dos Estados que recebeu a Copa do Mundo e depois recebeu as Olimpíadas. Então a gente traz um número como esse negativo, negativo principalmente para o turismo. Porque qual é o turista que vai querer? Chegar aqui na nossa cidade, chegar aqui no nosso Estado, estando o Estado entre os 10 mais perigosos. É um problema para a gente e a gente espera, francamente, que esse trabalho todo que a Secretaria de Segurança Pública vem fazendo, que esse trabalho seja intensificado, dentro das condições que a Secretaria de Segurança Pública tem, obviamente, para poder tentar melhorar e fazer com que recue esse número. E que a gente consiga sair dessa estatística, porque assim não dá para ficar. Como a gente trouxe para você que está aí do outro lado aí, essa pesquisa da Folha de São Paulo, esse número que a Folha de São Paulo trouxe para a gente, identificou que a maioria dos homicídios acontecem por causa do tráfico de drogas, do envolvimento com o tráfico de drogas. E é essa a próxima notícia que a gente traz para você. Um laboratório de drogas, um local onde você que está aí do outro lado acompanha o programa da comunidade sabe que é feita a droga, foi desarticulado pela polícia. E um homem foi preso. E foi preso na madrugada de hoje, no São José, na Zona Leste de Manaus. A polícia encontrou, pasmem, 200 quilos de drogas, numa casa em que ele alugava só para isso. Quem traz os detalhes aqui na tela é o Bruno Fonseca. Bruno? Olha só essa, Márcia. Diego Nunes, de 27 anos, foi preso pela polícia por tráfico de drogas. E o Márcia, a polícia em patrulhamento ali pelo bairro do São José, na Zona Leste de Manaus, por volta de uma da manhã do dia 24, avistou Diego com uma mochila preta. Fizeram abordagem com Diego. Abriram a bolsa e encontraram um tablete de maconha. A polícia começou a instigar Diego e ele informou que na casa dele tinha mais droga. Na casa dele, Márcia, encontraram simplesmente 200 quilos de entorpecentes, sendo aí de maconha e de pasta base de cocaína. Diego foi encaminhado ao DIP, ali da área, e foi preso. E com certeza aí vai ter que dar muita justificativa para a polícia para saber se essa droga é dele ou de quem. Né, Márcia? Volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno Fonseca. O Bruno pergunta aí, de quem? A gente já viu ali que no tablete que foi encontrado junto com esse homem já tinha o nome de uma facção criminosa, que eu não vou repetir, para não dar ibope. 200 quilos de drogas foram encontrados só em uma casa. E mais uma grande apreensão da delegacia especializada. E mais uma grande apreensão desse trabalho incessante que tanto a polícia militar quanto a polícia civil fazem todos os dias. Então a gente está acompanhando aí o que é, o que significa droga no nosso estado, o que significa droga na nossa cidade. E a gente traz esse trabalho de enxugar gelo, esse trabalho de formiguinha que a polícia civil e a polícia militar fazem todos os dias, que as duas polícias fazem todos os dias. Mas seguem confiantes e seguem firmes, porque a droga não pode ganhar. A droga não pode vencer o cidadão, a droga não pode invadir o nosso estado, invadir a nossa cidade, como tem invadido. Ainda bem que a gente vê muitas apreensões para poder desestabilizar essas facções criminosas que tanto trazem a desgraça para a nossa cidade. Como, por exemplo, essa notícia que a gente vai trazer agora para você, amanhã começa o julgamento do narcotraficante João Branco, acusado pela morte do delegado Oscar Cardoso. Lembra do Oscar Cardoso? Em 2014 ele foi morto com mais de 20 tiros. Ele estava segurando o neto dele, ainda conseguiram tirar o netinho dele dos braços, e ele acabou sendo assassinado. E amanhã começa o julgamento dele, que vai ser feito por teleconferência. Quem traz os detalhes para a gente aqui na tela é a repórter Priscila. O julgamento de João Branco e outros quatro réus vai começar nesta sexta-feira. João Branco é acusado de participar da morte do delegado Oscar Cardoso Filho, morto com pelo menos 18 tiros em março de 2014. Além dele, também devem ser julgados os réus Marcos Pará, Messias Maia Sodré, Diego Bruno de Souza e Mário Jorge Nobre, também acusados de envolvimento na morte do delegado. Todos são denunciados pelo mesmo crime, que é o homicídio triplamente qualificado. Todavia, a pena não cabe nem ao promotor de justiça e nem aos jurados. Aos jurados vai caber dizer se sim ou não na condenação. Quanto ao quanto desta pena, cabe ao juiz magistrado togado que vai avaliar. A regra no direito penal é que cada pena é conforme a participação, conforme a responsabilização de cada um dos réus. O que se tem é, em tese, todos respondem a um crime que vai de 12 a 30 anos. Agora, essa dosagem vai depender da dosimetria da pena feita ao final, se forem eles condenados. João Branco, que está preso na Penitenciária Federal do interior do Paraná, vai ser interrogado através de videoconferência. Já o réu Marcos Roberto Miranda, preso em Mossoró, a expectativa é que ele venha a Manaus participar do julgamento. E os outros três que estão em presídios aqui de Manaus, também vão ser apresentados pela Secretaria de Administração Penitenciária do Estado, a CEAP. O julgamento, que começa nesta sexta-feira, deve terminar só domingo. Entre as testemunhas de defesa e acusação, 10 pessoas estão convocadas para depor durante o julgamento. Duas são testemunhas confidenciais. Priscila Mello para o programa agora. Obrigada, Priscila Mello. A gente traz aí mais um desdobramento desse julgamento do delegado Oscar Cardoso, desse homicídio que chamou tanta atenção da nossa sociedade, devido ao envolvimento de narcotraficantes perigosíssimos, de alta periculosidade. Tão perigosos que estão reclusos, estão detentos em penitenciárias federais e bem longe aqui do Estado do Amazonas, para que eles não continuem articulando o tráfico de drogas aqui do lado de fora. Porque, infelizmente, a gente ainda vê celulares dentro do sistema prisional, ainda vê essa comunicação que as pessoas que têm acesso aos presos acabam enviando, o que facilita com que eles tenham esse... Continuem com a administração do tráfico de drogas aqui fora. Então, tirá-los do Estado e levá-los para outro Estado é uma das formas que a Secretaria de Administração Penitenciária, junto com a Secretaria de Segurança Pública, tem de tirá-los dessa administração. Fazer com que eles percam esse poder, para que a polícia consiga entrar e controlar toda essa situação que a gente vive aqui no nosso Estado do Amazonas. A gente vai seguir, obviamente, acompanhando todo esse julgamento e vai trazer informações para você, que está aí do outro lado, nos nossos telejornais. Tanto no agora de amanhã, na hora que vai começar o julgamento, quanto no jornal em tempo e no sábado a gente traz outras informações para você. São 11 horas e 32 minutos, a gente segue o programa e agora a gente muda de assunto e fala de saúde. Você gosta de ouvir música? Gosta de ouvir música? Gosta de ir lá no ônibus com fone de ouvido ali com o seu celular? Pois é, fique atento, que a gente vai trazer para você que o fone de ouvido, que às vezes a gente esquece de limpar, pode estar muito contaminado por fungos e bactérias. Foi o que constatou uma pesquisa realizada por uma universidade de Campinas, no interior de São Paulo. Hélio não sai de casa sem celular e fone de ouvido. Tem que ter no bolso. Não pode faltar, não. É o companheiro inseparável. É, sim. Principalmente em ônibus. Vez ou outra, ele divide com a Raíssa. Ela usa dos outros, mas não gosta de emprestar o dela. Tenho medo de quebrar aí. Tem que ter, né? Não pode. O fone é teu, né? É, o fone é meu, tem que ficar ali. Nem deve emprestar mesmo. O fone é para uso pessoal e se transformou em companheiro inseparável. Um estudo já mostrou que os ruídos altos podem causar problemas no ouvido. Mas o perigo não é só esse. Pois é, uma pesquisa feita por uma universidade de Campinas, no interior de São Paulo, constatou que os fones e headphones podem acumular até 10 mil fungos e bactérias, que causam coceiras, micoses e infecções graves nos ouvidos. Foram analisados 40 fones em três meses. E a maioria deles não passou por limpeza. Eu tive meus dois ouvidos estourados, saindo segressão, por ouvir música demais e estar com o carregador conectado na tomada e o fone no ouvido a noite toda. Em 87% dos fones foi encontrado um tipo de bactéria responsável por infecções de pele, otites, sinusites e até meningite. É, ela é bastante estudada na unidade da Fiocruz aqui em Manaus. E comum até na água. É o que diz essa especialista em estudo de bactérias. O Staphylococcusaurus é patogênico, principalmente porque ele é resistente a uma gama de antibióticos, geralmente utilizado pelo seu regime terapêutico. Então, é um patógeno que a gente pode encontrar na água, a gente pode encontrar nas mãos, porque ele faz parte da microbiota transitória das mãos. E por isso ele contamina nos diversos lugares. Já os fungos estão por aí, no ar, em casa. E a higiene é importante para evitar contaminação. O fungo pode estar presente na poeira de dentro de casa. Então, aquela poeira que a gente faz, que a gente varre todo dia. Então, se eu tenho uma lesão, uma dermatofitose, por exemplo, esse patógeno pode se soltar da pele e pode ficar presente ali nessa poeira. Então, por isso essa importância de a gente estar fazendo a limpeza regular. Elas não estão envolvidas com a pesquisa realizada em São Paulo, mas se dedicam a estudar fungos e bactérias na Amazônia e sabem que os riscos são grandes. Esse professor Dalfan já constatou na prática, e aqui em Manaus, que os fones e telefones celulares são capazes mesmo de carregar o que faz mal. Te levar celular, ou um fone, qualquer coisa, que vai ficar mexendo no banheiro, fazer suas necessidades e depois acabar tendo que pegar em qualquer um desses instrumentos, acaba contaminando. E isso pode, então, carrear junto com eles para outros locais onde eles vão estar. Então, vai estar na casa dele, vai estar na casa de um ente querido, e outras pessoas que podem pegar naquilo vão acabar tendo essa contaminação cruzada. Para este otorrino, a cera é um protetor natural dos ouvidos, e retirá-la totalmente aumenta o risco de infecção. O principal fator de proteção contra esses agentes é a cera, que é produzida naturalmente dentro do conduto auditivo externo, e tem uma característica fisiológica importantíssima. Ela tem uma oleosidade que protege e reveste todo o conduto. Nós temos enzimas específicas, que são substâncias contra agentes agressores, e temos também um pH adequado. Feito isso, é só não compartilhar os fones e telefones e mantê-los limpos. Não custa evitar levá-los para o banheiro. Aí a gente tem que ouvir de Ivan Nascimento. E o ponto? E vai para o ouvido todo dia. Obviamente que Gesiel, pega aqui para mim, Natal. Gesiel, obviamente, faz a assepsia desse ponto todos os dias. Ele não vai dar o mesmo ponto que eu uso, que Priscila Gama usa, que Marcela Rosa usa, sem limpar antes, né, meu Gesiel? Não é, não? Porque ele é que cuida do nosso ponto. Ele higieniza. Todos os dias ele higieniza, ele passa uma flanelinha, né, com um álcoolzinho, álcool, para poder fazer a limpeza, porque ele não vai levar nenhum fungo, nenhuma bactéria para o meu ouvido. Né, Gesiel? Até porque ele pode ser submetido ao processo, né? Brincadeira, Gesiel. Você vai ver? Brincadeira. Não ia fazer isso, não. 11 horas e 37 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, continua com a gente, porque agora eu tenho mais dicas de saúde para você. Acabamos de falar desse cuidado que a gente tem que ter aí, para manusear celular, fone de ouvido. E agora tem mais dicas de saúde aqui na tela. Vem cá comigo, vem. Olha só, vamos conversar aqui um assunto sério? Porque se você aí de casa, assim como eu, de vez em quando tem umas dores nas pernas, fica o dia todo em pé, trabalhando, correndo, nessa loucura toda, aquela sensação de peso e cansaço que aparece nas pernas por causa das varizes, então eu vou te dar uma solução, viu? Você precisa do varicel. Varicel comprimido. Com apenas um comprimido ao dia do varicel, você se livra dessas dores, dessa sensação de peso e inchaço nas pernas provocados pelas varizes. Varicel ainda alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu estava tomando o remédio para as dores nas pernas por causa das varizes e não estava obtendo resultado algum. Foi quando me falaram de varicel e eu comecei a tomar. E logo percebi que a dor, o peso e o cansaço das pernas começaram a desaparecer. Varicel é incrível, eu o adorei. Viu aí? Varicel acaba com as dores, com aquela sensação de peso e cansaço nas pernas provocados pelas varizes. E para ter resultados ainda melhores, associe varicel comprimidos ao varicel creme. Com varicel você pode andar o dia inteiro sem dores nas pernas. Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias Farmabem. E ao chegar à farmácia, exija varicel. 11 horas e 39 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da Comunidade. A gente já anda rapidamente aqui para poder chegar aqui. Olha, que eu estou muito bem acompanhada aqui. A pessoa está... Goli o cabo de vassoura, Jô? Não. A postura, né? Claro. Eu tento fazer isso, mas às vezes a gente não consegue não, viu? Meu diretor me cobra, né? Postura. Tu está tão bonito com essa camisa. Ah, obrigado, gente. Que roupa é essa? Quero até agradecer aqui a Podim Jeans, tá? Que ela fica na Rui Barbosa, em nome do proprietário Márcio, que agora todas as quinta-feiras vou estar aqui, tá? Também com a roupa de lado a foto, né? Vestindo sempre as novidades da Podium. E aí deixar um beijão ao Márcio, gente. Vamos lá conferir. Tá com novidades incríveis, viu? Beijo, Márcio. Jean, agora eu pedi para te colocar aqui para perto de mim, para poder tu me contar direitinho como é que foi lá no Terminal 3. Vamos lá. Todo mundo foi um sucesso, né? Todo mundo querendo te rasgar, né? Lá, alguma coisa assim. Gente, foi incrível. Nós chegamos no Terminal e já começou aquela loucura, quando o pessoal enxergou a reportagem, né? E aí nós tivemos uma seletiva de 30 a 35 meninas, para a gente poder escolher três. Foi bem complicado. Difícil. É, porque todas querem, todas querem se transformar, todas querem mudar. E aí nós explicamos para ela que faz parte do quadro, que o quadro hoje está com uma repercussão bem grande, viu? O quadro está bem conhecido e muita gente assiste o programa. Fica todo mundo me mandando mensagem no WhatsApp querendo participar da transformação. Sim, a gente vai, o que a gente vai, toda quinta-feira a gente vai ficar ligadinho que nós vamos aqui antecipar para você. Vamos estar em algum ponto da cidade com a nossa equipe, ao vivo, escolhendo sempre a diva para se transformar. Eu costumo dizer que nós estamos em busca da minha diva, tá? A minha diva para transformação e hoje ela está aqui lindíssima. A tua diva? Sim, a minha diva. Olha, você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, ele disse aqui que foi difícil escolher a Rayane, né, Jean? Sim. Foi difícil. Foi difícil, bem difícil, porque a gente tem que seguir os critérios, né, que a equipe pede. A moça, ela tem que ter disponibilidade de tempo, tá? Para ser direcionada à loja, depois ao salão, então ela tem que ter livre a tarde toda. E no dia seguinte ela também tem que ter disponibilidade para que ela possa vir aqui no programa e mostrar a transformação para vocês. Agora, depois que ela, a gente já falou um pouquinho aqui da Antonellas, né, quem está hoje conosco aqui é a Vanessa, que é lá da Antonellas, que mostrou, é, tem um cada look, assim, lindo, que atende a todos os gostos, a todos os tamanhos, é importante que se diga, porque eu fui lá, quando eu fui escolher meu look, eu conversei com a Vanessa, a Vanessa disse que tem moda também, é, para um pouquinho maior, né, a moda um pouquinho para números maiores. Ela vai começar a trabalhar com plus size. Ela vai começar a trabalhar com plus size, ela disse isso para a gente e ela está aqui com a gente do lado do João Paulo, que é lá do João Paulo Cabelereiro, que foi quem deu aquele... João Paulo Mecap. João Paulo Mecap, que deu aquele show ali na Arne, que vocês não viram ainda, mas vocês vão ver já já. A Vanessa, a Vanessa, ela vai contar um pouquinho para a gente, né, das novidades, das tendências, dessa nova coleção, que hoje ela trouxe especialmente para o programa, uma coleção incrível, como vocês acabaram de ver nos blocos anteriores, e hoje ela está aqui lindíssima, arrasou. E ela está ali, vai já falar aqui com a gente sobre esses outros looks que as meninas estão usando, as pele e a chai. E o João Paulo? João Paulo, me conta, como é que foi transformar a Rayane? Oi. Oi, bom dia. Bom dia. Então, foi maravilhoso, foi uma transformação, assim, que eu me senti realizado em transformá-la. Como é que é o Cabelereiro? Vamos lá, vamos ter aqui um papo cabeça com o João Paulo rapidamente aqui. Deixa ele bem tranquilo. João Paulo, como é que é, para uma pessoa que trabalha com beleza, que trabalha com moda, como é que é ver o resultado, como que a gente vai ver com a Rayane aqui? Como é que é isso? O que é que para ti é compensador nesse momento? É o sorriso da cliente? É o olhar? É o muito obrigada que ela te diz? É, eu costumo falar que o sonho das minhas clientes acaba se tornando o meu sonho também. Então, assim, eu me realizo junto com elas. Vê-las transformadas, vê-las bem maquiadas, vê-las se sentindo bem, com a autoestima elevada, é muito bom, tanto para ela quanto para mim. E lembrando que a nossa participante, ela topou. Ele perguntou, chegou com ela, perguntou, você está disposto a mudar, ficar morena, rua e valora? E ela disse, João Paulo, eu entrego nas suas mãos, me faça mulher linda, me faça diva do Jean. E ele acabou realmente transformando ela numa diva. E olha, João Paulo, eu vou dizer uma coisa para você. Eu, às vezes, hoje não, porque hoje eu conheço, graças a Deus, conheço profissionais maravilhosos, que me conhecem, que têm paciência comigo, né? Que lidam comigo e hoje em dia eles já sabem do que eu gosto e tudo. Mas, assim, o cabeleireiro, ele precisa ter esse feeling, né? Para poder conhecer a cliente, saber o que é que fica bom nela e o que não fica. Porque, às vezes, é comum que o stylist, né, o hair stylist tenha esse negócio. Aí eu quero fazer um cabelo, assim, bem diferente, mas não vai ficar legal. Então, o cabeleireiro precisa ter esse feeling, não precisa? Precisa, sim, porque isso é o famoso visagismo. O visagismo, você procura ver o que fica bom para a cliente. Às vezes, nem tudo que ela pede é o que é necessário para ela. Então, nós estudamos a cliente, estudamos o cabelo, a maquiagem, vemos tudo que fica bom ou não para poder fazer uma transformação ou deixá-las mais bonitas. Para deixá-las mais bonitas. E, olha, eu vou te falar uma coisa. Na realidade, João, eu acho que a gente, vocês dão aquele... Porque eu sempre digo assim, não tem, eu não acredito em mulher feia. Eu não acredito, falando francamente para vocês. Hoje em dia, a gente tem vários recursos que fazem com que aquela beleza que está lá escondida, às vezes escondida dentro da mágoa da vida, às vezes escondida dentro das frustrações que a gente não sabe lidar com a nossa vida, e essa beleza está lá. Então, eu penso que o Jean, com toda a ideia dele de fazer uma roupa legal, que fique bem na pessoa, a Vanessa, que não deixa de trabalhar com isso também, de trazer essa alegria, e o João Paulo também consegue enxergar naquela mulher uma beleza e consegue destacar aquela beleza, não é isso? O João Paulo tem uma equipe bem competente, né, João Paulo? Ele tem uma equipe bem competente, que trabalha com ele, esteve com ele nessa transformação, a equipe responsável, que ele vai falar um pouquinho da equipe dele, e com certeza isso tudo ajuda. Não é verdade, amigo? Sim. Então, nós acabamos fazendo um trabalho de psicólogo com as clientes, porque às vezes a cliente vai no salão ou na loja ou no estilista se sentindo pra baixo, querendo ficar mais bonita, e nós somos os instrumentos, né, que vai levar a autoestima dela a ser elevada. E nessa transformação, eu tive a ajuda de uma equipe maravilhosa, a doutora Cleice Abreu, que fez um pinning maravilhoso na Ayane, a Sobrancelhas Design Park 10, que fez o design de sobrancelhas dela, e a Make For You, que deu os brincos, a Dona Glam, porque, tipo assim, a make de hoje é uma make mais iluminada, então a Dona Glam aqui em Manaus está lançando uma linha de maquiagens dela própria, e o iluminador é a tendência do momento, e o iluminador da Dona Glam deu todo um toque especial nessa transformação. Então é isso! Que eu olhava pra ela, achava linda e não sabia explicar o que era, era o Glam da Dona Glam. Vanessa, Vanessa, me fala, Vanessa, quais são os looks? A gente já viu aqui vários looks lindos, né, lá da Antonellas, e agora a gente está com dois looks aqui também, igualmente maravilhosos, que a Gisele está vestida com um capê e a Chai. Márcia, a Antonellas, ela veio com um diferencial, você vai até a loja e encontra variedades de modelos, não só aquele look casual ou festa, você vai encontrar tudo, tanto do casual, como o mais elevado, uma noite, uma festa, um longo, um curto, uma macaquinha, você vai encontrar de tudo. E esses looks que a gente está vendo agora aqui, que tem um croupet, que está com a Gisele, é croupet, né? Croupet. É um croupet, uma pantacour. Como o nosso clima é muito quente, esse look é maravilhoso para o nosso clima. Não é quente, ele é leve e também é fashion, que está muito em alta. Agora eu vou te falar uma coisa, essa calça é uma calça pantacour ou é pantalona? Pantacour. Pantacour, que é bem folgadinha. Eu adoro esse estilo de calça, diretor não, diretor Ivan Nascimento, toda vez que eu venho com essa calça assim, ele não gosta, mas eu sou teimosa. E lembrando que a pantacour é a calça onde você pode mostrar a sandália, você pode mostrar o sapato. Exato. E aí você tem um toque bem especial para poder mostrar a barriguinha. Eu acho isso só. Até com o tênis fica perfeito, depende muito do tecido, do jogo de tecido, tanto da blusa, né? Como da calça. E o vestido da Shai? Ah, eu amei esse vestido. É um tecido bem molhado, um tecido bem leve. É um tecido molhado, ele marca a silhueta e também é elegante porque é até o joelho. Agora me diz uma elegante, porque eu adoro esse elegante do joelho, né? É, a Vanessa, a gente estava conversando, Vanessa, eu não gosto de roupa curta, eu gosto de roupa um pouquinho mais comprida. E deixa eu te perguntar uma coisa do look da Shai, que se o Jean também pode me ajudar aqui. Claro. É a gente ver franzido nesse look. Qualquer uma pode usar esse vestido? Qualquer uma. E dá a sensação que fica com um bumbum maior. Ah, o quadril da... Eu sempre indico a mulher que tem um quadril que ela possa mostrar uma cinturinha bem... A cintura 69, que eu costumo dizer, que é o vestido padrão. Então, a mulher com a cintura 69, eu costumo dizer, de 67 a 69, ela marca em perfeição esses vestidos, ele está bem em tendência. Tem que ter uma pessoa falando por propriedade, né? É verdade. Porque eu digo assim, ó, Jean Té, Jean Carlos... Quanto a massa tem de cintura, Marta? Não! Não diga! Mas ele está me dando perguntar quanto a massa tem. Eu sei, eu sei. Você sabe, eu não vou dizer. Mas ela precisa me permitir para poder eu falar o bumbum. Não, então vamos desse aí off. Não, porque o conjunto é que dá o resultado. Conheça as medidas desse corpo perfeito, então eu sei qual é a medida do bucho, sei qual é a medida da cintura, sei qual é a medida do quadril. Ele sabe, ele sabe. E olha, gente, eu vou dizer uma coisa para você. As minhas medidas são medidas assim que você olha, eu não acredito. Tudo isso, mas no final das contas é um resultado bom, né, Jean? É uma medida elegante. Uma medida elegante, mas no finalzinho do programa nós vamos pedir para ela fazer mais um descrito para vocês. Eu vou desfilar de novo aqui para poder mostrar. Vanessa, a gente tem mais looks daqui a pouquinho, né? Então você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente vai para o intervalo com esses looks lindos que a Vanessa está trazendo para a gente da Antonellas. Fica ligadinho, né, Jean? Isso mesmo. Beijo. 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 Beijo.